Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículo 21 ao capítulo 19 versículo 1 Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu não te digo até sete vezes mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto trouxeram-lhe um que ele devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado porém caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que ele devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo paga o que me deves O companheiro caindo aos seus pés suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida Porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão Ao terminar estes discursos Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia Além do Jordão Caríssimo irmão, caríssima irmã O capítulo 18 do Evangelho de São Mateus É chamado o discurso a respeito da igreja A respeito da vida em comunidade Do relacionamento a ser estabelecido pelas pessoas Um dos pontos fundamentais de nossa vida cristã E da experiência da caridade O amor mútuo que o Senhor nos pede É a capacidade de perdoar Perdoar é continuar a doar-se Perdoar é ir além das medidas humanas Perdoar é enxergar as pessoas E as situações com o olhar de Deus E a partir desse olhar de Deus Descobrir o bem que o Senhor mesmo plantou No coração das pessoas E este bem é maior do que qualquer falta Ou pecado cometido Seremos capazes de perdoar Se formos capazes de enxergar Esse bem que Deus plantou no coração da pessoa Observando sempre Não existe nenhuma maldade no mundo Que seja maior do que a vida da pessoa Que cometeu essa maldade Com toda certeza Quem chegar a esta visão Terá uma perspectiva de muito otimismo E capacidade para acreditar Na recuperação de muitas pessoas Mas talvez não tenhamos que começar Nos casos limite Devemos começar o nosso dia a dia Espalhando o perdão E criando um relacionamento de fraternidade De misericórdia E de reconciliação É palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.